Pior Arsenal, hoje tem aqui mais... Bem-vindos ao Pior Arsenal, hoje tem aqui mais uma série de coisas para vos mostrar. Continuo a aumentar aqui a colação e neste caso com uma data de coisas para as várias consolas Xbox. Portanto, original, 360, One e até Series X. Vou-vos mostrar então o que é que tenho aqui e comentar um bocadinho sobre cada jogo. Para começar aqui pelo House of the Dead 3 para Xbox, é um jogo dos poucos, há 3 ou 4 jogos apenas que suportam Light Gun na Xbox original e este é um deles. O jogo tem bons gráficos, está uma boa adaptação da arcade e ainda por cima vem com uma versão desbloqueada do House of the Dead 2, um dos maiores clássicos dos Light Gun Shooters, é um jogo que dá para 2 jogadores e, claro, é mais um dos fantásticos títulos da SEGA com que ela nos brindou durante a Xbox original. Toca Race Driver, que vem da série Toca Touring Cars, que entretanto passou a ser Race Driver e depois do Race Driver 3 transformou-se na série Grid, que ainda existe nos dias de hoje. Tem gráficos ainda muito surpreendentes para a época e para a altura das 128 bits. Tinha aqui um modo carreira em que tínhamos aqui uma certa intriga e tínhamos aqui um certo protagonista. Óbvio que aqui os modelos humanos, enfim, não envelheceram tão bem como se calhar os modelos aqui dos veículos, mas mesmo assim é um jogo que é muito bom. Tem multiplayer local para 4 jogadores. Depois, The Matrix, Path of Neo. Depois do jogo Enter the Matrix, que é um jogo ambicioso que tentou até fazer tie-in e acrescentar um bocadinho mais de história ao Matrix Reloaded e Revolutions, o pessoal ficou um bocadinho desiludido por não seguirmos o protagonista, o Neo, e temos aqui um jogo que, enfim, não é perfeito, tem muitas falhas, é um bocadinho clunky hoje em dia, mas é muito mais divertido do que o Enter the Matrix e não se leva tão a sério e até tem algumas partes que quebram a quarta barreira. Tem muitas sequências de atos marciais, daquelas acrobacias malucas e, claro, com o protagonista do Matrix. Agora para a Xbox 360, o Blue Dragon, um clássico dos RPGs japoneses com a arte do Akira Toriyama, que tem muita experiência também a trabalhar neste tipo de jogos, como por exemplo a série Dragon Quest ou como Chrono Trigger. Isto é do estúdio Mistwalker, contei alguns veteranos do Final Fantasy e é um jogo que na altura foi bem recebido, mas tornou-se uma espécie de jogo do culto, acho que não foi assim um grande sucesso a nível de vendas e com o passar do tempo de ganhar algum estatuto ia ficar cada vez mais difícil de arranjar em termos de valores e finalmente veio aqui para a minha coleção. Isto tem 3 DVDs e é um jogão gigantesco. Depois, e por falar em arquitetório M e Dragon Ball, alguns jogos de Dragon Ball que me faltavam aqui na coleção, neste caso Dragon Ball Z Ultimate de Tenkaichi, apesar do nome dizer que isto é um Tenkaichi, ele mudou imenso a fórmula do 1, 2 e do 3, nomeadamente é um bocadinho cinemático demais a ponto de ser em detrimento da própria jogabilidade, que tem uma mecânica tipo pedra, papel, tesoura e cada vez que fazemos um ataque, um ataque especial, temos que tentar antecipar o botão que o oponente vai pressionar e depois isso desencadeia mais uma sequência cinemática e quebra muito o ritmo destes jogos. Mesmo assim, para quem é fã de Dragon Ball e Dragon Ball Z, há sempre aqui alguma diversão para extrair e como foi barato, para aqui vem. E por falar nisso, temos aqui depois o Raging Blast 2, também segue um bocadinho os moldes da série Tenkaichi. A jogabilidade foi muito simplificada ao ponto de ser demasiado leve, sem muita profundidade. No entanto, o fato de ser mais acessível que o Tenkaichi e não ter aquela questão que referi, de ser particularmente cinemático durante os combates, sempre nos facilita um bocadinho a vida. E para além disso, se não estou em erro, temos aqui um pequeno filme, um pequeno episódio especial para além do jogo efetivamente dito. Ora, vamos então aqui agora para Xbox One e Series, com este Puyo Puyo Tetris 2. Aqui um crossover de dois dos mais afamados jogos do género The Puzzle, que se cruzaram aqui de maneira a aprofundar ainda mais o que ambos os franchises têm para oferecer, cada um com as suas pequenas nuances na jogabilidade. E podemos selecionar, inclusive, a jogar apenas Puyo Puyo, só Tetris ou esse tal crossover. Temos uma campanhazinha com uma história assim um bocadinho cómica e cartonesca. E temos modos competitivos para até 4 jogadores, quer versus, quer co-op. E ainda por cima é um jogo que é compatível Xbox One e Series X. Depois, um clássico considerado jogo do ano, por muitas publicações, do Super Giant Games, que tem um DNA muito próprio e nos brindou com jogos como o Bastion ou o Transistor. E este Hades, enfim, é um roguelite com um estilo muito próprio, que vai beber bastante da mitologia. E cada vez que nós morremos e regressamos, trazemos algo para melhorar a nossa experiência futura. Tem uma banda sonora incrível, que inclusive vem aqui dentro num código para nós fazermos download. É pena que não tenha uma versão física, que é algo que eu prezo imenso nestes jogos. E também é um dos jogos compatíveis com o Xbox One e com a Series X. E que ainda por cima está agora com uma sequela em desenvolvimento. Este jogo é muito, muito recomendadíssimo. E agora para um verdadeiro next-gen, o remake do Dead Space, que foi o jogo que me fez, inclusive, finalmente entrar nesta geração e adquirir uma Xbox Series X. Eu sou muito, muito, muito fã dos originais jogos Dead Space, em particular do primeiro. Um jogo com uma identidade muito própria, que apesar de ir beber influências a muitos títulos que o precederam, como, por exemplo, o Resident Evil 4, tem uma campanha muito cinemática, uma história muito cativante, tem uma imensa atmosfera, banda sonora, adoro o sistema de upgrades que temos aqui. E este remake melhorou em tudo o que o primeiro tinha de bom. É incrível porque foi feito por uma equipa nova, portanto, não tem nenhuma das pessoas que partilhavam a visão do jogo original. E, curiosamente, acaba por ser até superior do que o sucessor espiritual feito pelos próprios criadores do Dead Space, que foi o Callisto Protocol. Portanto, estou muito contente por meter as mãos neste jogo. Já apositei aqui bastantes horas, estou agora no processo de o terminar. Depois, para terminar, consegui aqui esta edição especial do jogo La Mulana, contei o primeiro e o segundo título, nesta edição Even Treasures. Esta caixinha aqui, que vem recheada de extras. Quando retiramos esta sleeve, vem aqui com esta arte do jogo. Ora, e contém, naturalmente, uma cópia física do jogo. Vem também aqui com este livrinho, com esta capa fantástica, toda cheia de textura, de Tomb of La Mulana, Even Treasures. Com várias ilustrações e descrições dos personagens e das suas motivações aqui no jogo. Vem também com a banda sonora em CD, com o título La Mulana 1 e 2 Archaeological Anthems. Uma banda sonora bastante extensa e eu adoro quando os jogos trazem a banda sonora, porque, como nós sabemos, é uma das coisas que nos fica na memória sempre na banda sonora dos videojogos. E é uma pena não ver um bocadinho mais de valor atribuído a isso. E depois ainda vem com um collectible bastante especial, que ainda está aqui selado, que é o quê? É um puzzle, Siesta in the Ruins, a Jigsaw Puzzle. Collectible mais especial e mais peculiar. Portanto, edição fantástica, vem com estas coisinhas todas aqui. O jogo é extremamente difícil, é muito complicado, é daqueles jogos que, enfim, sem a ajuda de um walkthrough, pode nos levar à frustração muito rapidamente, mas é sem dúvida um verdadeiro clássico do panorama indie e é ótimo ver este jogo receber-se um bocadinho de amor com uma edição especial destas. E foi assim mais um Apeor Arsenal, obrigado por terem acompanhado mais um vídeo e espero que tenham gostado de ver estas últimas coisas que eu acrescentei aqui à minha coleção. Xbox sempre foi uma plataforma pela qual eu tive um soft spot, em especial pela perspectiva da retrocompatibilidade e a noção de que, a maior parte dos jogos que nós formos arranjando, têm sempre a possibilidade de serem jogáveis geração após geração nas consolas futuras que nós eventualmente arranjarmos, obviamente, e, portanto, acabo sempre por dar primazia e preferência aos jogos, especialmente multi-plataforma, quando estão disponíveis para uma consola Xbox. Se gostaram de inscrever, não se esqueçam de subscrever, não se esqueçam de deixarem um likezinho ou um comentário e me seguir nas outras páginas das redes sociais do Apeor Arsenal e, como sempre, obrigadíssimo, do fundo do coração, aos patronos por continuarem a acreditar nesta plataforma e a darem aquele apoio extra que contribui tanto, tanto para a continuidade deste projeto. É tudo por hoje, sejam vocês mesmos, sejam felizes e conto convosco no próximo vídeo. Até lá, um abraço, fiquem bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho